Magia que faz voltar contra quem desejou o que de mal me deseja O olho refletindo que vem contra mim, os vagos todos louvados sejam No dia em que olhei pro mar e alguém me viu, e lá no fundo latejão Os corações meninos de cem querubins, que o fundo desse lago azulejo Dá-me Brasília, calma, que hoje nada a lena precisa em mim E encha de luz a alma, que o vento da alegria responda que sim Dá-me Brasília, calma, que hoje magalena precisa em mim E encha de luz a alma, que o vento da alegria responda O vento da alegria responda depressa E o vento da alegria responda depressa que sim